Mais de 300 milhões de toneladas de grãos devem ser colhidos na safra 2022-2023, que começou a ser plantada agora no país. Se confirmado, será o maior volume já colhido no Brasil. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a previsão de safra de acordo com a Conab, que fez a sua primeira estimativa para a safra 2022-2023. E para tratar desse tema que interessa a todos nós, a nossa equipe de produção preparou uma arte que passamos a compartilhar com você agora, telespectador. O que diz essa arte? Que na previsão da Conab, a próxima safra terá, então, uma colheita de 312,4 milhões de toneladas de grãos. Em termos de área plantada, estima-se a utilização de cerca de 76,6 milhões de hectares, o que corresponde a quase 3% a mais do que na safra anterior de 2021-2022. 2,9 para ser mais exato. Em relação aos destaques, nós temos os nossos carro-chefes de sempre. A soja e o milho juntas respondem por cerca de 279,3 milhões de toneladas dessa nova previsão, ou seja, quase 90%. Se incluirmos o arroz, aí chegaremos com os 3 carro-chefes da agricultura brasileira, chegaremos a alguma coisa em torno de 91,5%, 92% da safra total. Lembrando também que o trigo tem sido cada vez mais um destaque na agricultura brasileira, crescendo muito. Eu sou da época que o trigo era importado na sua grande parte e agora o trigo é cada vez mais produzido no Brasil, com uma safra estimada em torno de 10 milhões de toneladas. Da mesma forma, o feijão e o algodão também têm expectativas muito positivas para a safra 2022-2023. Essa é a informação que nós temos para hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.